Pondé, qual seria a proposta mais adequada à realidade brasileira? Aumentar muito o orçamento da universidade pública, certo? No sentido, o Estado brasileiro, ele já não... O problema é complexo, né? Mas assim, o Estado brasileiro já não entrega praticamente nada à sociedade, é zero. Então, a universidade pública sempre foi, as universidades públicas sempre foram grandes universidades no país. E essa discussão, eu acho ela um pouco parecida, apesar de diferente, com a discussão do homeschooling. É uma discussão que ela resvala um pouco nesse tipo de tentativa de dizer, não, os ricos fazem isso, a gente também faz. Eu acho que há um outro elemento, que é o seguinte, o grande argumento de quem defende mensalidade, e eu concordo com o último entrevistado, o mesmo com o que a Tabata falava, de que você pode encontrar, talvez, formas de contribuição posteriores. É, isso que eu ia te perguntar também, essa questão da Tabata, faz sentido? É, você encontrar formas de contribuição posteriores, já que o Estado, você usufruiu do Estado e depois você se deu bem profissionalmente, porque você fez uma boa universidade, que você tivesse uma forma de você contribuir, tendo boa renda. A mensalidade, acho uma solução meio porca, né? Para uma discussão, que normalmente está por ditada disso, que é o seguinte, quem faz uma universidade pública é muita gente que vem de elite, porque frequentou boas escolas e, portanto, conseguiu ser competitivo na hora de prestar o vestibular. Ou seja, é uma solução que me parece meio torta para resolver uma outra questão que vem antes. Sim, não seria fundamental você olhar e investir na educação de base, lá atrás? Então, isso com certeza, com certeza, e também eu acredito que o Estado deveria ter formas de... Por exemplo, como em São Paulo, que você tem Mala e Mala, você tem aí cerca de 1%, se não me engano, que as universidades estaduais recebem, a FAPESP também recebe, quer dizer... Então, acho que seria mais interessante você ter, não deixar a universidade ficar tão amíngua às federais, tão miseráveis. Bom, Patrícia, já nos Estados Unidos o cenário é bem diferente, né? Você nos contou que o seu filho está estudando em uma escola pública aí de Nova York e que você está bastante satisfeita com o conteúdo, com o ensino por aí. Sim, as escolas públicas aqui, você tem escolas públicas muito boas, isso tudo depende também... Tem uma grande colaboração dos pais, das associações de pais, então muitas vezes depende de onde está a escola, mas assim, na comparação você tem uma boa rede de escolas públicas. Mas se a gente for comparar essa questão de pagamento de universidades, nos Estados Unidos as universidades públicas são pagas e as privadas também são mais caras, mas as públicas também são pagas. E é um exemplo do que pode acontecer. Um dos grandes problemas dos Estados Unidos hoje é o endividamento dos estudantes. As pessoas saem da faculdade com dívidas impagáveis, de 200 mil dólares, 150 mil dólares, que elas passam a vida pagando, né? Então, assim, também não é dizer, ah, nos Estados Unidos eles cobram. Sim, eles cobram e é um problema. Você também não equacionou, por isso que talvez uma solução mais nessa linha do que a Tabata estava dizendo talvez fosse uma coisa um pouco mais razoável.